Bem-vindos pessoal da TWT! Hoje eu vou dar uma dica super rápida de como remover lastro da sua linha férrea de um jeito bem simples. O laço depois que ele está assentado e colado com cola branca e água, ele fica praticamente igual um concreto. É muito difícil de remover. Eu aprendi com um amigo que se a gente aplicar um pouquinho de candida e esperar, ela amolece essa cola branca e a remoção fica bem mais fácil. Então eu pus um pouco de candida aqui e agora eu vou fazer a aplicação. Então pessoal, eu vou pegar, como está na região da maquete, todos sabem que candida mancha, eu peguei um pincel e eu simplesmente vou umedecer aqui, a região que eu quero remover o lastro. Eu vou por uma passagem de nível aqui. Então, esse lastro ficou muito alto, já foi feito há muitos anos. é isso, a gente umedece e espera a candida agir. Olha, passados uns 10 minutos, vocês podem observar que a região que eu umedeci com candida ficou bem mais clara, vocês conseguem ver? Aqui era o lastro original e aqui é onde eu umedeci com candida. Então, parece que a cola branca reage com a candida, até manchou um pouco minha grama ali, tem que tomar cuidado com isso. E agora eu vou proceder com o estilete, a remoção, que vai ficar bem mais fácil. Olha que legal, só da gente mexer, ó, ela sai em placas, sai em placas, olha. Então, essa é uma dica muito legal, eu nunca vi em nenhum lugar passar essa dica. E a aplicação de candida, ela amolece a cola e fica bem mais fácil a gente remover o lastro, olha. Só de levantar ele já sai, ó. Então, se inscrevam, curtam, passem para os outros grupos de WhatsApp, dá uma força no canal, porque é um canal feito para modelistas. Um abraço, fiquem com Deus. Tá aí a remoção, de forma rápida, limpa, sem estragar o trilho. No caso, se a gente tivesse removido com o trilho, na parte do trilho, depois a ideia é lavar o trilho em água corrente ou o desvio. Mas essa é uma técnica muito boa para tirar lastro de desvios, porque impede que a gente quebre as agulhas, alguma coisa. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto